Boa tarde, boa tarde, meu nome é Franciele Senna, eu sou co-fundadora da ViviHack, a ViviHack hoje ela surgiu com o intuito de hackear para o bem processos, ações de empresas, então a gente pensa o seguinte, que nada é tão bom que não possa ser melhorado, então a gente mistura tecnologia com inovação para pensar em maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas de maneira mais inovadora e tecnológica. Bom, e hoje eu vou falar com vocês sobre indústria 4.0, o que é esse movimento, o que que surge aí para a gente e qual que é o futuro também, principalmente no setor da tecnologia e da empregabilidade. Bom, e para começar a falar de indústria 4.0, eu acho muito interessante a gente voltar um pouquinho no tempo para falar como que foram as principais revoluções que aconteceram antes da revolução 4.0. Em 1780, a gente estava passando pela primeira revolução industrial e aí sai da produção manual para mecanizada, começam a surgir máquinas a vapor, locomotiva e isso foi um grande disruptor na época né, aquela movimentação inteira e uma grande mudança acontecendo. Quase um século depois, a gente passa aí pela segunda revolução industrial né, onde a gente vai para a manufatura em massa, surge a eletricidade, as fontes de energias fósseis né, então gera aí mais uma grande mudança na humanidade. Um século depois, a gente passa pela terceira revolução industrial né, que é quando surge a internet e a eletrônica e os computadores e aí acontece uma coisa muito interessante, que é o acesso à informação. começam, as pessoas começam a ter acesso a uma quantidade de informação que antes elas não tinham. Então, se torna muito fácil saber de muitas coisas, conhecer coisas que antes eram muito complexos né, e isso foi o marco da terceira revolução industrial. E agora a gente fala né, que estamos passando pela quarta revolução industrial né, e o que que é essa tal de quarta revolução industrial, indústria 4.0, que todo mundo fala? Bom, nada mais é que o mundo físico convergindo com o mundo digital, então acaba que tudo vira uma coisa só. A tecnologia, ela começa a ficar inserida em todos os aspectos, em tudo né, e aí começa a surgir diversas mudanças. Várias coisas acontecendo, várias indústrias sendo detonadas por conta da tecnologia e outras questões. E aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês, de alguns movimentos que vem acontecendo nos últimos anos né, que mostra o que que é essa revolução, o que 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 está acontecendo, o quanto que é assustador e o quanto que nós precisamos estar preparados para essa nova era né, que é a era da revolução, a quarta revolução industrial. Bom, Kodak, quem aqui conhecia Kodak? Bacana. Gente, a Kodak, em 1998, ela tinha 170 mil funcionários né, isso é muita coisa. Ela produziu 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Ou seja, era um monstro né, imagina uma empresa nessa dimensão. Quando começou a surgir as fotos digitais, o presidente da Kodak falou em público o seguinte, que isso não era uma ameaça, que as pessoas gostariam de ter fotos impressas e na mão. Essa era a magia da coisa. Em pouco tempo, seu modelo de negócio foi destroçado, até que eles atingiram a falência. Então, isso aí é um dos exemplos do que vem acontecendo né, com a era, com as mudanças, com a tecnologia. A Airbnb, alguém aqui conhece? Todo mundo? Legal gente. Surgiu em 2008, a Airbnb. E hoje, ela é a maior companhia hoteleira do mundo. Esses três caras aí, são os fundadores, né, da Airbnb. E hoje, ela está avaliada em 2,6 bilhões de dólares. Detalhe, ela não tem sequer um hotel. E é considerada a maior companhia hoteleira do mundo. Pesado né? Uber. Surgiu em 2009, o Uber. E hoje, ela é considerada a maior companhia de táxis, apesar de não ter nenhum carro. E avaliada em 6,5 bilhões de dólares. Quando eu falo em Uber, eu fico até um pouco, assim, assustada. Porque o Uber, ele não veio. A gente tem mania de falar que ele veio e, assim, dificultou muito a vida dos taxistas. Mas, na verdade, não foi só a vida dos taxistas. Ele mexeu com todo o transporte público do mundo. Porque, às vezes, você faz uma conta, você precisa ir até certo lugar com umas duas pessoas. Fica mais barato você pegar um Uber dividido do que você pagar um ônibus, do que você ir de metrô, né, e pagar outros meios de transportes aí. Então, o Uber, ele veio e, assim, destroçou. Destroçou não, mudou muita coisa no setor de transporte. É interessante eu falar, também, que o Uber, recentemente, investiu 2 bilhões em carros autônomos. E o que isso significa para a gente, na prática? Isso significa que, daqui a um tempo, o Uber não vai ter o quê? Motorista. E o que isso acontece? De onde que vai? Para onde que vai os custos do Uber? Primeiro, gasolina. Segundo, motorista. É isso que torna a viagem cara. Se o Uber investe em carros autônomos elétricos, você não paga gasolina, você não paga o motorista. Para onde que vai o custo do transporte? Lá para baixo, né? Então, a gente está falando aí, estamos no início aí, o Uber e toda essa revolução, e os setores sendo todos abalados. Mas o futuro está chegando e está chegando bom para a gente, que precisa sair de um ponto A para um ponto B, da forma mais rápida, segura e barata. E o Uber está aí para investir nisso e ajudar muito nós nessa questão. Bom, detalhe, deixa eu voltar aqui nesse slide. É interessante eu falar que tanto o Airbnb, quanto o Uber, quanto outras soluções aí, são tecnologia, nada além disso. Eles não têm um hotel, não têm um carro, é tudo código, né? Um aplicativo, um software, uma página web, que vem e destroça grandes segmentos e grandes indústrias. É tudo tecnologia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é de TI? Então, vocês estão bem, né, gente? Vocês estão felizes da vida e com o futuro. Bom, vamos lá. Inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas áreas que a gente sabe, assim, que tem uma previsão que podem vir estar ameaçadas por conta da tecnologia. Vou falar um pouquinho de cada uma que, ao meu ver, são as mais, que estão, assim, no maior índice de risco. Primeiro, o direito. Hoje, a IBM, ela desenvolveu a Watson, que é considerada uma IA, inteligência artificial. E a Watson, hoje, para o setor do direito, ela consegue fazer um aconselhamento jurídico com 90% de precisão, contra 70% de precisão dos advogados mesmo. Então, às vezes, é muito mais barato e muito mais assertivo você ter uma inteligência artificial que faz o aconselhamento jurídico do que você pagar um advogado que tem, inclusive, um acerto menor do que a IA. Hoje, nos Estados Unidos, jovens advogados já têm dificuldade em arrumar emprego. Então, o setor do direito jurídico aí é algo que tem que inovar, tem que pensar, tem que fazer algo fora da caixa, né, se querem sobreviver aí na era, na indústria, na quarta revolução industrial. Na questão da saúde, a gente usa ainda a IBM Watson, né, como um referencial. Hoje, a Watson, ela consegue diagnosticar câncer e outras doenças com quatro vezes melhor do que qualquer enfermeira ou médico. E nesse ponto aí, nós estamos falando de saúde. E saúde é uma coisa que a gente não quer o cara que seja menos assertivo. A gente quer quanto mais acerto, melhor, né, é uma coisa extremamente delicada. Então, uma IA hoje já faz esse diagnóstico de doenças muito melhor do que qualquer médico e enfermeira. Quatro vezes melhor, né. E outro detalhe também é que em pouco tempo, né, nos próximos anos, no nosso próprio smartphone vai ter funcionalidade para analisar cerca de 54 mil marcadores que identificarão na sua mão, no seu smartphone, qualquer doença que você tem. Olha que engraçado, a gente está falando de medicina de alto nível a um custo quase zero, porque o smartphone já está na sua mão, não é verdade? Então, pensa nas áreas, nos setores que, nos países, nas regiões que isso vai atingir, que vai levar à saúde, vai levar assertividade para quantos lugares, né? Então, o futuro, ele às vezes assusta, mas ele também tem benefícios para a gente, né? Falando um pouquinho de segurança, esse aí é o Mark Zuckerberg, todo mundo conhece. Ele, o Facebook desenvolveu uma ferramenta de reconhecimento facial que é capaz de identificar padrões de rostos. Então, quando a gente acessa lá o Facebook e ele mostra para, você posta uma foto, ele mostra para você assim, ah, esse cara aqui ia ser um amigo tal. A gente, ah, legal, né? Mas isso vai muito além, é muito mais profundo, tem muito mais significado do que a gente imagina. Esse sistema de reconhecimento facial, pensa nele aplicado para a segurança. Imagina que você tem um comércio e na sua câmera tem esse sistema de reconhecimento facial, onde você consegue saber exatamente quem é a pessoa que está entrando no seu estabelecimento, quem está saindo, o que acontece com a segurança. Então, esse sistema de reconhecimento de padrões do Facebook é um grande avanço para a gente e pode significar muita coisa no futuro, principalmente no setor da segurança. Esse cara aí, quem conhece? Levanta a mão, por favor. Elon Musk. Legal, gente. Quem não conhece, daqui a um tempo vocês vão ouvir muito falar. É tipo o Steve Jobs, assim, sabe? No meu ponto de vista, é o cara que mais tem potencial para, de fato, mudar o mundo no futuro, com as suas criações. O Elon Musk, ele tem 47 anos e ele fundou, em 1999, ele preveu o movimento das fintechs, antes do termo ser popularizado ainda. Então, o Elon falou que, com a internet, o avanço da internet, os bancos e os setores financeiros migrariam para a internet e criariam soluções tecnológicas. O que a gente chama hoje de fintech, no caso, né, Naya? Porque ele falava que o banco, o setor financeiro, ia migrar para a internet e ia desenvolver muitas soluções tecnológicas. E aí, pensando nisso, ele desenvolveu a Xcom. Então, a Xcom, depois, se fundiu com a PayPal. PayPal, quem conhece? PayPal, todo mundo conhece. PayPal é, hoje, o maior sistema de transação financeira online. Então, você consegue fazer pagamentos online. Então, ele se fundiu com a PayPal e, um pouco depois, vendeu a PayPal por mais de um bilhão de dólares. Então, ainda muito novo, o Elon, ele já tinha, já era um milionário. E ele pegou e falou o seguinte, eu tenho esse tanto de dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou me aventurar, vou desenvolver outras coisas e vou arriscar. Hoje, o Elon, ele é, tem diversas empresas, entre elas, a SpaceX, que faz transporte de cargas aeroespaciais, transporte de cargas pesadas, a um custo muito mais barato do que se tinha. Por quê? Porque as empresas, elas transportavam cargas de maneira que o foguete ia e não pousava de novo. O Elon, não. Ele criou, desenvolveu o foguete que consegue sair do planeta, ir para fora, voltar e pousar. Ele fez a inauguração desse foguete, algum tempinho atrás, onde ele colocou um carro dele dentro do foguete, para sinalizar. Colocou um boneco lá dentro do carro, soltou esse, lançou o foguete, soltou o carro no espaço. Esse carro, em cerca de seis meses, ele vai entrar em órbita de Marte e aí vai atingir Marte, vai permanecer na órbita de Marte por bilhões de anos. Então, tem um carro no espaço, um carro, inclusive, elétrico no espaço, que é do Elon Musk, e a placa do carro está escrita o seguinte, desenvolvido por humanos. E esse é um cara louco, dono da SpaceX e dono também da Tesla. A Tesla hoje é uma empresa que desenvolve carros autônomos e elétricos, né, com o seguinte diferencial. Ele fala que o carro dele vai ser o carro que vai atingir a maior velocidade no menor tempo. Hoje, o Porsche, ele consegue sair de zero a 100 quilômetros em mais de dois segundos. O dele, hoje, o carro da Tesla, o mais veloz, ele sai de zero a 100 quilômetros em 1,9 segundos. Então, o desafio dele é criar carros autônomos acessíveis, com a velocidade, assim, que nenhum outro carro conseguiu atingir. Tem a SpaceX, ele também é um co-fundador da Hyperloop. A Hyperloop, deixa eu só me contextualizar. Quem já ouviu falar? Poucas pessoas. Então, vamos lá, gente. A Hyperloop, ela é um novo meio de transporte. E que chegou aonde? Aqui, em Minas Gerais, na cidade de Contagem, que vai ser o primeiro lugar que vai ser construído. Então, ele promete, o Hyperloop, é um meio completamente disruptivo de transportar, de sair de um ponto A e para o ponto B. Ele promete que você consegue estar no Rio de Janeiro em 20 minutos. E está sendo construída a fábrica de pesquisa e desenvolvimento aqui em Contagem. Eles pesquisaram mais de 180 países e encontraram aqui em Contagem um lugar propício para começar a desenvolver o Hyperloop. E o Elon Musk está aí junto com o pessoal, com o Mr. Bebop, nesse projeto também. Então, esse cara, para mim, é o cara que, no futuro, tem condição de mudar, levar o mundo para um patamar diferente, né? E aí, falando de veículos autônomos, já que ele é o dono da Tesla também, em 2020, tem uma estimativa que fala que a indústria automobilística inteira começará a ser destroçada. Por quê? Hoje, as grandes indústrias automobilísticas, elas pensam de forma evolucionária. Ou seja, como que eu vou construir carros melhores? Eles não. A Google, Apple, Tesla, pensam de forma revolucionária. Como que eu vou construir carros diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, pensa. Com carro autônomo, né? Inclusive elétrico, nossos custos vão muito para baixo, né? Eu desconfio até que a gente vai precisar ter um carro no futuro, por causa dessas questões igual Uber e tudo mais. E imagina que, se você não tem que dirigir um carro, talvez os seus filhos ou os seus netos jamais terão que passar pela experiência terrível de tirar uma carteira, né? Olha que coisa. Isso é uma vantagem do carro autônomo. Outra coisa boa também é que hoje cerca de 1 milhão e 900 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. Esse número é muito alto. São muitas pessoas que morrem em acidentes de trânsito. E com carros autônomos, esse número vai cair para uma pessoa a cada 10 milhões de quilômetros, né? Ou seja, estamos falando de vidas também, que os carros autônomos estão aí ajudando a guardar, né? Bom, ainda falando... Agora falando um pouquinho de agricultura, qual que vai ser a mudança que vai ter no setor da agricultura e tudo mais. Hoje já existem drones que mapeiam cada talhão da área da fazenda e oferecem dados muito precisos para o desenvolvimento do plantio, do gado, da gramínea, de tudo. Então, imagina... Hoje um fazendeiro, ele precisa contratar diversas pessoas, ele precisa fazer todas as análises em mão, né? Precisa, gasta um tempo, gasta um dinheiro com um drone. Isso aqui já é muita realidade. Inclusive, lá dentro do Cotemig Startups, já tem pessoas que trabalham com isso, com drones que mapeiam. E acaba que, no futuro, os fazendeiros, eles vão se tornar nada mais, nada menos do que gestores da sua própria fazenda. Eles não terão que fazer todo o serviço árduo, terão robôs para fazer tudo, né? E acaba que eles só vão pegar esses dados, analisar e tomar as melhores decisões, né? Outra coisa, esses drones, eles hoje já são comercializados de maneira, assim, entre aspas, barato, né? A menos de 100 dólares você já consegue ter um drone desse na sua fazenda. E é claro que, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa a longo prazo, a gente sempre sabe, né? Com convicção que os custos caem e as coisas ficam mais acessíveis. Então, o futuro da agricultura é um futuro bastante tecnológico também. Esse assunto eu adoro também, a impressão 3D. Quando a gente fala de impressão 3D, a gente pensa naqueles bonequinhos que não servem para nada, que todo mundo imprime, e é legal, né? Imprimeu. Mas a impressão 3D, a gente fala que não é um movimento novo, já começou há muito tempo, mas era muito caro e demorado. Hoje, ainda assim, é caro e um pouco demorado, mas já evoluímos muito em relação ao que era antes. E a tendência é que evolua cada vez mais, né? As grandes indústrias de sapato, fábrica de sapato, elas já entenderam que a maneira mais barata de construir roupas e sapato é através de impressão 3D. Então, hoje, as empresas, inclusive a Nike, investe pesado em impressão 3D. Outro detalhe interessante é que, até 2020, o nosso smartphone vai ter condição de escanear em 3D. O que isso significa para a gente? Significa que eu vi um sapato bonito ali, por exemplo, eu pego o meu smartphone, escaneio, chego na minha casa e mando imprimir. Você entendeu? Então, imagina se o seu celular pode escanear e gerar um arquivo em 3D para ser impresso, você consegue imprimir o que você quiser na sua casa. E aí a gente pensa no que pode ser afetado, quais segmentos, quais indústrias podem ser afetadas se o preço da impressora 3D for lá para baixo, eu puder ter uma em casa e imprimir o que eu quiser, inclusive roupa, sapato, mobília. Imagina que se você comprar no filamento, que é o material que fica na impressora 3D, ou outros materiais que vão surgindo aí para a impressora, né? Você consegue imprimir qualquer coisa da sua casa. A gente tem que pensar sobre isso também. O que vai acontecer com diversos segmentos, né? Inclusive a Nike, que talvez esteja investindo pesado em desenvolvimento 3D. E aí quando a gente fala em impressão 3D e na dimensão que se pode tomar, isso aí é um exemplo que eu adoro trazer. Tem uma empresa chinesa que já construiu, já existe o primeiro prédio totalmente impresso com tecnologia 3D. Ele está lá na China e ele foi impresso tanto por fora quanto várias coisas por dentro com tecnologia de impressão 3D. Então isso aí já é um marco, já é uma demonstração do quanto que nós podemos fazer, né? Com a impressão 3D. E quanto mais o tempo passa, igual eu tinha falado, mais barato e mais rápido isso vai ficando. Então, é o futuro, né? E aí quando a gente fala disso tudo e mostramos tudo isso que está acontecendo, todos os segmentos que podem vir estar abalados por conta disso, a gente fala o seguinte, mas e aí, como que eu tenho certeza, como que eu penso em alguma coisa se é tudo tão arriscado, se as coisas estão tão rápidas, se a mudança está tão rápida, como que eu vou ter certeza do que eu estou estudando hoje vai existir daqui no futuro, né? Daqui uns anos, daqui uns 10 anos, por exemplo. Ou antes disso, daqui uns 2 anos. Como que eu tenho certeza? O negócio é, quando a gente pensa sobre isso, nós temos que perguntar a nós mesmos se nós... Será que tem alguém já fazendo algo para talvez destroçar o meu segmento ou para talvez substituir com uma tecnologia o que eu faço? Está sempre apto à mudança, né? E aí eu gosto de trazer alguns dados também que mostram principalmente na velocidade que as coisas estão acontecendo, girando, o quanto que vem surgindo coisas novas e o quanto nós devemos estar preparados para isso. Esse dado eu gosto de trazer, que é o seguinte, nos próximos 5 anos, 80% das grandes empresas da atualidade não existirão mais. Isso a gente pega e usa o exemplo do setor automobilístico, por exemplo, né? É uma grande indústria que talvez nos próximos 5 anos pode vir a deixar de existir. Outro dado interessante é que 75% do PIB dos produtos e serviços serão... do PIB serão de produtos e serviços que ainda não existam. Não existem. E 65% dos jovens trabalharão em coisas que eles jamais pensaram poderiam existir. Empresas que eles nunca imaginaram poderiam existir. E isso às vezes me assusta. Apesar de eu ser da TI e apesar de nós estarmos contribuindo para isso, né? Outro dado importante que eu gosto de trazer é sobre o acesso à informação. O quanto nós, hoje, temos acesso a tanta informação, né? E o que nós temos feito com isso. Isso é uma ferramenta maravilhosa, fundamental para a gente se desenvolver e para a gente continuar sempre aí, junto, caminhando, né? Para sobreviver nessa era de revolução. O conteúdo do jornal The New York Times de uma semana no século XVIII era tudo que uma pessoa poderia ter de conhecimento, de acesso à informação na sua vida inteira. Pensa que coisa louca. O que tem em uma semana de jornal The New York Times era tudo que uma pessoa no século XVIII teria acesso durante sua vida inteira. em 1998, quando o Google foi lançado, no ano que eles lançaram o Google, as pessoas já faziam 500 mil pesquisas por dia. Ou seja, muita coisa. Hoje, em 2018, são feitas 2,3 milhões de buscas no Google em menos de um segundo. Olha a quantidade de informação que estamos acessando por segundo. É muita coisa. O acesso está muito amplo. E isso é bom para a gente. Esse dado eu gosto de trazer para mostrar sobre a velocidade das coisas. O quanto tudo acontece muito mais rápido. O quanto as coisas não se dão tempo de evoluir muito. Você tem que o tempo inteiro pensar de maneira diferente, pensar em coisas novas, porque passa muito rápido. Principalmente quando a gente começa a usar tecnologia. Para atingir 50 milhões de usuários, a rádio demorou 38 anos para atingir 50 milhões de usuários. Enquanto a TV demorou apenas 13, a internet 4, o iPhone 3 anos para atingir 50 milhões de usuários, o Instagram 2 anos e o Angry Birds, aquele joguinho, demorou 35 dias para atingir 50 milhões de usuários. E olha que engraçado, eu duvido que alguém aqui, não é duvido que alguém tenha, mas é muito difícil hoje alguém ter o Angry Birds instalado no celular, porque na mesma velocidade que a gente instalou o Angry Birds, o que a gente fez? A gente usou, foi legal, e o que a gente fez? Já desinstalamos. Então, essa é a velocidade das coisas. Muda muito. Em 35 dias, eles atingiram 50 milhões de usuários. Um pouquinho de tempo depois, todo mundo já desinstalou o Angry Birds do celular. Entendeu? Então, as coisas, você conseguir atingir pessoas tem se tornado cada vez um mais curto espaço de tempo, mais fácil também. Hoje, você consegue atingir muita gente de maneira muito fácil e rápida, com a internet, com as redes sociais, com o próprio Google. bom, e aí? Como é que a gente sobrevive nesse cenário? É completamente incerto, de risco, onde tudo muda de uma maneira muito rápida. Como que a gente sobrevive? Eu costumo falar que as pessoas que sobreviverão são pessoas capazes de resolver problemas. Então, a gente tem que parar de não gostar de problema e passar a gostar de problema. E não é problema simples, não. Porque é problema simples, um aprendizado de máquina, a tecnologia, ele vai resolver. Tem que gostar de resolver problemas complexos. E esse é o perfil de pessoa que pode ser que sobreviva nessa era. Eu gosto muito de ligar a indústria 4.0 com startup, principalmente quando a gente fala de startup se conectando com indústrias e grandes empresas. Por quê? Porque startup são empresas que estão fazendo diferente e que têm capacidade de sobreviver nessa era. É por isso que as grandes indústrias estão chegando muito próximas das startups. Por quê? A startup tem que fazer algo rápido, ela tem que aprender rápido, com custo baixo, porque startup não tem dinheiro. E isso o que significa? Que ela está aberta ao risco, ela está aberta à mudança. Enquanto se você pega uma empresa grande, uma gigante aí, as empresas elas são muito engessadas, são muito burocráticas para você gerar uma mudança dentro de uma empresa hoje e ter que mexer com 3 mil funcionários, isso é uma dor de cabeça gigantesca, não é fácil, é quase improvável, não é impossível, mas é improvável que uma grande empresa consiga se desengessar e se movimentar na velocidade como as coisas estão acontecendo. E aí, por isso que quando surge esse movimento startup, hoje a gente está até um pouco avançado nesse movimento, é uma saída para as grandes empresas quando elas optam em se aproximar das startups. A gente vê muito a GE fazendo isso, o Banco Itaú e diversas outras empresas. A GE é um caso engraçado que eu gosto de trazer também porque é uma empresa com 124 anos e o presidente delas reconheceu que eles precisavam fazer uma mudança ou se não eles estariam ameaçados pela quarta revolução industrial. E o que ele fez? Ele tinha uma sede em um local, ele fechou a sede que há muitos anos estava lá, pegou 3 mil funcionários e levou para uma sede perto de uma universidade e falou o seguinte, eu não estou mudando só a localização, eu estou mudando a cultura da GE. Cortaram todos os produtos que eles acharam que não relacionavam com o futuro deles e hoje a GE, ela investe pesado em... me fugiu o termo, gente, vamos lá. Inteligência artificial? Não. Galera, esqueci, mas enfim, elas investem pesado em tecnologia e a cultura dos funcionários dela inteira mudou. Então, hoje, ela se diz uma empresa completamente inovadora e é uma empresa que eu acredito que no futuro tem capacidade de sobreviver. Entre elas, tem o Banco Itaú também, que hoje tem o Cubo, que se aproxima de mais startups, as grandes instituições financeiras também estão fazendo isso e diversas outras empresas. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, para as grandes empresas, no meu ponto de vista, uma solução é aproximem-se de startups, criem nos seus funcionários essa cultura inovadora, essa cultura que gosta de risco, que gosta de problemas, que gosta de pensar diferente e aí a gente tem condições de sobreviver. E nós estamos em um cenário muito bom. Minas Gerais hoje é o segundo maior polo de startups do Brasil. O Brasil hoje começou a surgir um monte de unicórnios, que são startups avaliadas a mais de 2 bi. Então, começam a surgir muita coisa. O cenário é positivo. Começa agora a surgir muitos investimentos também em startups no Brasil. E eu gosto de falar um pouquinho, não posso deixar de não falar, de algumas startups que são referências aqui em Minas, que estão muito próximos da gente, inclusive ali na Savasse e tudo mais. Esse é um pouco do cenário. O nosso ecossistema é gigantesco, tem muitos startups. Mas essas são um pouco das empresas que têm essa cultura e que vêm fazendo a diferença aí. Bom, pessoal, então a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, ele já levantou a plaquinha ali para mim, é, será que nós estamos preparados para essa evolução? Para a indústria 4.0? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos. Obrigado.